Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Grande Baleia compra outros 100 bilhões de tokens Shiba Inu, mas transfere para uma carteira misteriosa que agora contém 6,25 trilhões de tokens Shiba. A Blue Whale 0073 comprou 100 bilhões de tokens Shiba. Hoje o site de rastreamento de dados blockchain informou que a baleita da rede Ethereum chamada Blue Whale 0073 fez outra compra massiva de 100,46 bilhões de Shiba, no valor de 2.329.891 dólares, ou 11.627.376,45 reais, por meio de uma única transação. O acúmulo de Shiba Inu pela quinta maior baleia ETH rotulada como Blue Whale 0073 não para, e sua compra consistente está alimentando um sentimento de alta entre os investidores. A gigante carteira ETH Blue Whale 0073 também transferiu 393,02 bilhões de Shiba Inu, no valor de 9,36 milhões de dólares, para uma nova carteira misteriosa em 72 horas. A Blue Whale 0073 continua devorando uma grande quantidade de tokens Shiba nas últimas 72 horas. Ela acumulou um total colossal de 393,80 bilhões bilhões de tokens Shiba Inu, no valor de 9,38 milhões de dólares por meio de quatro transações separadas. Os dados do ETSCAN.io revelam alguns fatos interessantes sobre a quinta maior carteira ETH. A baleia está, sem dúvida, acumulando Shiba Inu em grandes quantidades nas últimas 72 horas, mas ela também foi encontrada transferindo seus ativos para uma carteira misteriosa. A carteira baleia transferiu 393,02 bilhões de tokens Shiba Inu, no valor de 9,36 milhões de dólares, por meio de três transações separadas para o novo endereço misterioso da carteira. A misteriosa baleia agora possui um total de 6,25 trilhões de tokens Shiba Inu, no valor de 144,91 milhões de dólares em sua carteira, conforme dados fornecidos pelo ETSCAN.io Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!